Território Obscuro Muitas lendas perseguem a humanidade desde seu nascimento e povoam o imaginário popular de uma maneira incrível e assustadora. Em pleno século XXI é difícil eu crer que existem fortes crenças no sobrenatural, mas elas existem e sempre existirão, principalmente porque de tempos em tempos o sobrenatural se revela em todo seu terror. Hoje as grandes mídias abrem as suas portas para o estranho, inúmeros canais do Youtube e outras redes sociais dedicam-se a mostrar o insólito. O casal Ed e Lorraine Warren nunca foi tão popular, mesmo enquanto Ed ainda era vivo. E é justamente deste casal e suas memórias que saem os casos mais horripilantes da história recente, sendo o lobisomem de Londres, um dos mais macabros. No ano de 1952, um jovem casal entrou em pânico quando presenciou seu filho de 9 anos em um repentino acesso de raiva. Arrancaram o poste de madeira da cerca, grunir, vociferar e morder a cerca de arame do quintal, de maneira totalmente brutal. A cena era assustadora e surreal. O ataque parou tão repentinamente quanto se iniciou e o pequeno William, Bill Hansen, passou 15 anos sem demonstrar outra crise parecida. Aos 24 anos, casado e com filhos, passou a ser atormentado por pesadelos envolvendo sua família e uma figura monstruosa. Acordava ofegante e suado. O sonho foi recorrente por 18 meses, até parar subitamente. No ano de 1983, a vida de Bill Hansen tomou um rumo sinistro. Após um ataque cardíaco, no hospital, ele atacou uma enfermeira cravando seus dentes em seu antebraço. O homem causou pânico em todo o hospital. Muitos relataram que ele estava possuído, outros que era feroz como um animal. Todos concordavam que sua aparência era animalesca. Foi necessário algemas e tranquilizantes para detê-lo. Na manhã seguinte, saiu como se nada tivesse acontecido. Parecia uma pessoa normal. Dois meses depois, mais um ataque cardíaco e um internamento no hospital. Desta vez, o acesso de raiva e loucura foi mais extremo. Bill grunhia e rosnava como uma besta. Foram precisos quatro seguranças para segurá-lo. Um deles foi gravemente ferido e precisou ser internado por quatro dias. Pouco tempo depois, no verão de 1987, Hansen, após uma noite de diversão em um pub local chamado White Horse Inn, perseguiu uma prostituta pelas pequenas vielas do bairro. A mulher disse que ele estava visivelmente embriagado quando foi até ela e subitamente começou a se contorcer, rosnar e persegui-la. Foi afugentado para um beco próximo à estação do trem por pessoas que viram a perseguição à mulher e pouco depois foi preso, mas não antes de atacar e quase matar um policial próximo à estação do trem. Foram necessárias 12 pessoas para segurá-lo e duas doses de tranquilizante. O caso chamou a atenção do casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, durante uma de suas visitas a Londres. Eles acreditavam que Bill estava sendo possuído por algum tipo de entidade maligna. O casal e um jornal sensacionalista local, o The People, convenceram Hansen a fazer um exorcismo na pequena igreja da cidade de Connecticut, ministrado pelo padre Robert McKenna e Ed Warren. Na noite anterior ao exorcismo, Bill Hansen, em mais um ataque de raiva, tentou estrangular sua esposa enquanto ela dormia. O exorcismo foi totalmente documentado pelo casal. Durante a sessão, Bill se contorcia e tinha sua feição deformada pelo demônio que o possuía. Suas unhas viraram garras, seu rosto e orelhas se alongaram e sua força era sobre-humana, sendo necessário seis pessoas para segurá-lo na cadeira. Ed e o padre McKenna tiveram êxito no ritual e finalmente Bill Hansen se lembrou da besta que o atormentava desde a infância. Em 1991, os Warren lançaram o livro The True Story, detalhando o caso integralmente. No ano de 1992, Bill fez a sua última aparição em um programa de TV, dizendo que estava livre das crises de raiva e da possessão. Até hoje não se teve mais notícias do terrível Lobisomem de Londres. História de Bill Hansen, que supostamente se transformava em Lobisomem por possessão demoníaca. Inclusive, essa história está cogitada para sair no filme Invocação do Mal 3, que é uma série de histórias do casal Ed e Lohan. Então pode ser que para 2020 teremos uma história de Lobisomem no franquia Invocação do Mal. Esse texto do Bill Hansen eu tirei do blog Mitos e Masmorras, tá bom? Foi escrito por Kieper Hitchcock. Eu vou deixar aí o link do blog na descrição do vídeo. Agora vamos à história que aconteceu aqui no Brasil recentemente, em 2017. Peguei aqui no site G1. Eu vou deixar aí também o link na descrição para quem quiser ver direto no site. do Lobisomem de Iguatemi, aparição de lobisomem lá em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Moradores acreditam que o lobisomem estava escondido em construção. O lobisomem é o assunto mais falado em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Vários moradores disseram ter visto a criatura estranha e estão com medo. Moradores de Iguatemi, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, a 451 km de Campo Grande, acreditam que o lobisomem que foi visto perto da meia-noite de segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2017, estava escondido na área urbana, em uma casa em construção. À noite o local é muito escuro. Ainda não se fala de outra coisa no município de 15 mil habitantes. Tem muita gente dizendo que viu o bicho bem estranho. Eu estava saindo à noite, passeando com o meu carro, como eu sempre faço. Eu estava dirigindo e daí apareceu um vulto preto da altura da porta do carro. Mais ou menos. E era um bicho assim, todo peludo, bem com a urcunda, contou a dona de casa, Eliana Gomes. Paus e foices. O funileiro Alisson da Silva Gomes contou como foi a perseguição ao animal. O bicho era bem feio, demorou um pouquinho e o pessoal se reuniu com foice e facão, pedaço de pau, e desceram atrás do lobisomem. Estavam todos doidos para pegar o bicho, contou. Corria assim, com quatro patas no chão, com a urcunda, como a menina falou, disse a auxiliar de produção Pedro Gomes. Bom, os vestígios. Moradores filmaram com o celular o que seriam as pegadas do lobisomem. Os moradores chamaram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. O ataque. A polícia militar foi acionada na madrugada de terça-feira, dia 21 de fevereiro, por conta do suposto ataque do animal peludo, com características do animal lendário, o lobisomem. A PM fez busca e registrou o boletim de ocorrência, mas não encontrou nada. A professora Regina de Abreu, de 55 anos, contou que estava indo à casa de uma filha pouco antes da meia-noite, quando, ao passar por um matagal no bairro Valosec Conrad, um bicho horrível, com cabeça grande e focinho muito comprido, avançou sobre o carro e tentou morder o braço dela. O esposo que estava ao lado dela disse que não viu nada. O casal parou o carro e, em seguida, foi abordado por uma moradora que afirma ter visto um animal estranho, semelhante a um lobisomem, tentando atacar as pessoas que estavam no veículo. Em seguida, o bicho teria fugido pelo mato. Na sequência, cerca de 30 moradores do bairro, que afirmam ter visto o lobisomem em outras ocasiões, se reuniram e foram em busca do bicho, com paus foices na mão. O animal. Quem entende de fauna sul-matogrossense, garante que o lobisomem, na verdade, pode ser um mamífero da região. Para o professor Marcelo Bordinhon, doutor em zoologia do Laboratório de Mastozoologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o animal visto pode ter sido um javali, ou um cão doméstico, asselvajado, que não consegue mais sociabilizar com as pessoas. Já para o Tenente Coronel Edenilson Queiroz, da Polícia Militar Ambiental, trata-se de um lobo guará, animal muito comum na região. Bom, minha opinião, galera, é que não é nenhum desses bichos aí não, porque o pessoal mora lá, eles conhecem todos esses bichos, lobo guará, javali, se fosse um cachorro, tá? E o lobo guará é muito diferente desse bicho que eles estão vendo aí, tá? Eu já vi lobo guará de perto, já vi javali de perto, não tem nada a ver com isso daí não. É alguma outra coisa que eles estavam vendo lá realmente. Estava atacando as pessoas lá, essa é a minha opinião. Lógico que nem o professor aí, que é doutor em zoologia, ele não vai falar que existe lobisomem. E nem o Tenente lá da Polícia Militar Ambiental vai falar que era um lobisomem que estava atacando o pessoal. Porque se uma dessas pessoas aí com influência fala um negócio desse, vocês já imaginaram o surto que vai causar na cidade, né? Vai ser aquela coisa louca. Tá aí galera, se gostaram, deixem aquele super like aí, se inscrevam no canal e ativem o sininho para quando sair vídeo novo o YouTube notificar vocês. Me sigam também aí nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá aparecendo na tela. Quem tiver histórias, reportagens igual a essa ou relato sobre a fera e quiser enviar o canal, o e-mail está aparecendo na tela e está nas descrições dos vídeos. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.